O sexismo está presente em toda a parte, na forma como falamos, escrevemos, agimos, nas imagens que criamos. Afeta muito mais as mulheres do que os homens. Está nas nossas vidas, desde a infância, quando os rapazes são incentivados a correr e a ser ativos e das raparigas espera-se que sejam passivas e dóceis. O sexismo atinge-nos na publicidade, nas paragens de autocarro, nas capas de revista, nos brinquedos, nos jogos de computador. Está nas nossas casas, quando as mulheres continuam a desempenhar muito mais tarefas domésticas não remuneradas do que os homens. Está no local de trabalho, quando as mulheres são ignoradas, perteridas numa promoção ou penalizadas por terem família. Manifesta-se em tribunal, quando uma vítima de violência sexual ouve dizer que estava a pedi-las. Está presente quando falamos de uma desportista, evidenciando o papel de mãe ou de esposa, ou quando lhe pedimos que haja de forma mais sexy, menorizando o desempenho desportivo. Está presente sempre que uma rapariga desiste de um desporto, porque lhe dizemos que não tem o corpo certo. Está presente quando os homens que tomam conta dos filhos são ridicularizados, quando mulheres que se dedicam à política são silenciadas com piadas ou comentários sobre a sua aparência. Está nos meios de comunicação, quando mulheres e raparigas são rebaixadas através de violentos ataques sexualizados. O sexismo não é uma agressão apenas contra as mulheres, é uma agressão contra todas as pessoas. Dá lugar a sociedades onde ninguém vive de forma plena e segura, onde não há espaço para vozes, talentos ou lideranças diferentes. Nos casos mais graves, conduz mesmo à violência e ao homicídio. Por isso, o Conselho da Europa apresentou o primeiro texto jurídico internacional que aborda o sexismo sob todas as suas formas. Nós tomamos uma posição contra o sexismo. E tu? Música 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 Música